Alô galera da Gol, chegando com muitas informações sobre o dia do futebol brasileiro, mercado movimentado, tem Corinthians, tem Flamengo, tem Palmeiras, tem Grêmio e tem Vasco. Muitas informações aqui no seu canal Gol TV. Antes de nós falarmos sobre todos esses assuntos peço a você que deixe o seu like, se inscreva, ative a notificação do sininho e se puder nos ajude compartilhando o nosso conteúdo. Vamos começar com o Vascão, o gigante da colina? Tem, parece que tem jogador desembarcando no Vasco, é um volante Juan Esforza. É mais ou menos esse o nome, né? Juan Esforza, jogador do News Old Boys, 21 anos, volante, visto como um jogador muito promissor, com algumas convocações para a seleção argentina. Ele tem seis gols e uma assistência em 113 jogos pelo clube. Então, um jogador aí de 21 anos, Vasco se movimentando, Vasco buscando soluções aqui do nosso mercado sul-americano, Vasco aí buscando a contratação, segundo algumas informações do volante Juan Esforza, de 21 anos, jogador promissor. Parece até que o treinador do News Old Boys já está meio que convencido, né? Meio que dizendo que o negócio está finalizado para que o Esforza deixe o News Old Boys, né? E as tratativas com o Vasco, segundo algumas informações, estão bem encaminhadas, estão bem adiantadas. Então, o Vasco pode estar contratando mais um jogador aqui do lado, né? Juan Esforza, 21 anos, promissor, capitão da equipe do News Old Boys com 21 anos, né? Diferente. Então, o Vascão aí se movimentando, tentando melhorar um pouco mais a sua equipe. Também tem, vamos falar um pouquinho agora sobre o Abel Ferreira, né? Palmeiras e Abel Ferreira estão em conversas para renovar o contrato por mais uma temporada. As tratativas são para que o vínculo que se encerra em dezembro passe a valer até dezembro de 2025. Então, termina esse ano, 2024, o Palmeiras quer renovar o contrato do Abel por mais uma temporada, segundo aí o GE, né? A presidente Leida Pereira disse que desejava oferecer um contrato até 27, caso seja reeleita no pleito que acontece no segundo semestre. A Bel é um treinador, realmente, que tem o Palmeiras nas mãos, né? O Palmeiras, realmente, hoje é muito consistente. Algumas temporadas, muito por conta do trabalho desse Abel e a Leila não é boba, né? A Leila tentando, de certa forma, fisgar o Abel, né? Que, segundo algumas informações, né? Gostaria de cumprir esse contrato com o Palmeiras, que termina o fim dessa temporada e, principalmente, tirar um ano sabático, né? Mas tem algumas ofertas aí para o próprio Abel. O Al Saad do Catar, né? Parece que já tinha feito uma sondagem ao Abel e, certamente, terão outras equipes, até mesmo aqui no Brasil, é tirando o Flamengo em condições financeiras, outras equipes é um pouco complicado. O Bahia, que está fazendo um movimento agressivo, pode ser, mas se fala muito em o Abel tirar um ano sabático e, quem sabe, voltar para Portugal e pegar uma boa equipe, até por tudo, né? Que ele vem fazendo aqui no Palmeiras e promete para essa temporada também. Palmeiras muito forte, Palmeiras muito organizado e com um trabalho muito consistente. A Leila aí querendo a permanência do Abel por mais uma temporada. Contrato esse que termina nesse ano, em 2024, a Leila quer mais um ano aí. Dezembro de 2025, Abel Ferreira no Palmeiras. Também tem o Grêmio, né? Grêmio anuncia retorno de Campaz após empréstimo ao Rosário Central, né? O clube argentino até queria comprar o Campaz. Campaz foi muito bem lá no Rosário Central, só que não chegaram a acordo, né? Campaz e o Rosário Central não chegaram a acordo. No início de dezembro, o Rosário efetou a compra de 50% dos direitos econômicos do atleta, por 2 milhões de dólares, né? Aproximadamente quase 10 milhões de reais na cotação atual. Antes disso, o Tricolor já tinha embolsado 600 mil dólares, né? Pelo empréstimo totalizando, dando 2 milhões e 900, quase 3 milhões, né? Só que o Campaz parece que não quer, né? Não chegou a um acordo aí com o Rosário Central. Tá um pouco complicado, né? O Grêmio, dentro de todas essas tratativas, manteve 40% dos direitos econômicos, né? É do atleta e os outros 10% restante permanecendo com o próprio colombiano, né? E o Campaz foi muito bem no Rosário Central, né? O Campaz aí foi o destaque. Meio atacante disputou 43 partidas pelo Rosário Central, fez 10 gols e deu 8 passes para gols. Então, participou de 18 gols de forma direta, fazendo 10 e dando 8 assistências. Campaz foi considerado um dos principais dribladores do campeonato argentino, né? O Grêmio contratou o Campaz em agosto de 21, pagou naquela época 4 milhões de dólares, né? 21 milhões na cotação atual ao Tolima da Colômbia. Então, o Campaz aí não vai permanecer no Rosário Central e até por isso retorna aí ao Grêmio. Certamente, Renato, acredito eu, que vai utilizá-lo aí nessa temporada, né? E tem jogador retornando do Corinthians, né? O Gabriel Moscardo, né? O presidente do Corinthians atualizando, né? Pedindo a volta aí do Gabriel Moscardo, que estava no PSG. Já estava tudo, né? Acertado para que essa venda se concretizasse. Corinthians, PSG, mas o Moscardo foi detectado aí com um problema, né? E aí vai ter que passar por uma cirurgia e abre aspas aí para o presidente do Corinthians ficou chateado com essa situação. Mandei devolver. Se corre o risco lá, corre aqui. Se há risco de não recebermos, deixa ele aqui se recuperar, que temos uma condição de vender melhor. Pedir para voltar. Está com eles. A operação, no caso, né? Principalmente as negociações, vai seguir. Mas depois que operar, então, me devolva, né? O Moscardo, jogador promissor da base do Corinthians, foi negociado aí, no primeiro momento, por 20 milhões de euros, 107 milhões de reais na cotação atual, mais 2 milhões de bônus, né? Podendo chegar a 10 milhões e 700 milhões de reais. Mas, no entanto, travou após o jogador ser diagnosticado com um problema no calcanhar esquerdo, que provoca a necessidade de cirurgia. O presidente do Corinthians chutou balde, né? O presidente do Corinthians, ele pensa, fica muito claro que na cabeça dele não seria uma cirurgia para que realmente houvesse essa devolução. Para ele é uma cirurgia simples e que o próprio Moscardo vai voltar voando, né? Não fechou a porta de repente negociar novamente com o PSG, mas deixando muito claro que é um jogador valorizado. Não à toa, o próprio PSG se mostrou interessado. Só não foi concretizado por conta desse probleminha, né? Do Moscardo, né? E parece que tem jogador de saída do Flamengo, né? O Thiago Maia. Trouxemos aqui, alguns dias atrás, essa possibilidade do Thiago Maia deixar o Flamengo. E os dirigentes do Flamengo, até mesmo o próprio Tite, liberaram o Thiago Maia da viagem, né? Então, é mais um indício de que essa possibilidade do Internacional ter o Thiago Maia no seu plantel é muito grande. Nos últimos dias, o Marcos Braz foi perguntado sobre a possibilidade, né? De realmente o Thiago Maia sair, perguntou se o Internacional tinha procurado o Flamengo, ele realmente refugou. Falou, ó, o Internacional não nos procurou. Procurou o atleta, o staff, não procurou o Flamengo. Então, Thiago Maia podendo estar, com os dias contados, o Flamengo enrumando, né? Para aí o Internacional. Nos últimos dias, né? As informações dão conta que o Thiago Maia, junto com o seu staff, diretamente com o Internacional, sacramentaram, fecharam o acordo, né? Chegaram a um denominador comum. A questão agora é Internacional e o Flamengo, e aí é que o negócio vai pegar. Mas, ao que parece, até segundo essas informações, a diretoria do Flamengo liberando o Thiago Maia para, quem sabe, fechar com o Internacional, acredito eu que não vai atrapalhar, né? Um possível acerto desse Thiago Maia com o Internacional, beleza? Eu vou ficando por aqui. Amanhã voltamos com o Jonas Stelman, às 8h30 da manhã. Peço a você, encarecidamente, que deixe o seu like, se inscreva, ative a notificação do sininho. É muito importante para o nosso crescimento. Vem com a gente aqui da Gol. Até a próxima. Até amanhã, galera.